RCP Notícias Relógio da Marca 13 horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCP, edição para esta segunda-feira. E abrimos com os principais tópicos. Boa tarde, Ministro da Defesa anuncia a implementação da aeronáutica militar no país e retoma da operação do maior navio da Guarda Costeira. O Ministro da Justiça defende o trabalho de todos na pacificação social do país. Joana Rosa pede ainda tranquilidade, colaboração e bom senso do Presidente do SEACSA sobre a greve dos guardas prisionais estagiários. O Presidente do MPD e o Primeiro-Ministro anuncia intervenções de emergência para a recuperação do pontão em Santa Maria ainda esta semana. O Vice-Primeiro-Ministro responde ao Secretário-Geral do QICV sobre o suposto déficit do investimento no setor social e garante que houve aumento da massa salarial em mais de 10 bilhões de contos. Israel apresenta a lista de exigências para se avançar com o sarfogo no Líbano. Entre os pedidos, a liberdade para operar no país sempre que se sentir ameaçado. Desenvolvimento destas e outras notícias para acompanhar neste jornal. Edição e apresentação do jornalista Anatolyo Lima. Boa tarde. Muito boa tarde. Nas próximas semanas, o novo Conceito Estratégico de Defesa e Segurança Nacional deve ser publicado. Trata-se de um instrumento de gestão que se enquadra no plano de modernização das Forças Armadas. A confirmação é dada ao Jornal da Tarde pela Ministra do Estado e da Defesa Nacional no ato do empolgamento esta manhã dos novos comandantes da Guarda Nacional, do Comandante da Logística e também da Presidente da Fundação Social das Forças Armadas. Outra novidade anunciada por Janine Leles é a implementação da aeronáutica militária e a retoma da operação do maior navio da Guarda Costeira, prevista para o primeiro trimestre de 2025. Anani Vaz acompanhou a Cerebolha e traz-nos aqui os pormenores. O capitão do navio Silvino Chantri é o novo comandante da Guarda Nacional. O comando da logística vai ser assumido pelo Tenente-Coronel João Alípio Monteiro, enquanto a capitã de navio, Karine Batista, vai presidir a Fundação Social das Forças Armadas. A Ministra do Estado e da Defesa Nacional desesperaram um salto qualitativo, sobretudo porque a reforma que se quer nas Forças Armadas já tem base legal, e até porque diz essa responsável, o novo Conceito Estratégico de Defesa e Segurança Nacional vai ser conhecido brevemente. Fizemos um draft zero, apresentamos à sociedade, tivemos oportunidade de discutir aqui na Praia e em São Vicente, submetemos no seguimento para o parecer do Conselho Superior de Defesa e para o Parlamento através de um debate que foi promovido, exatamente para se obter imputos essenciais da sociedade civil, mas também de todos os órgãos de soberania com responsabilidade e competência, com o objetivo de termos uma perspectiva, uma visão e um conceito estratégico de defesa que reflita o interesse de Cabo Verde, que reflita a preocupação da nação, que espelha aquilo que são as oportunidades, mas também que reflita os desafios que nós temos para enfrentar. Será complicado ao longo desta semana, nós fazemos fé que assim aconteça. Outra melhoria é a implementação da aeronáutica militar que se encontra no processo de certificação. A fiança Janine Leles. Nós aguardamos com muita expectativa a chegada da nova aeronave em Cabo Verde. Queremos reafirmar que o processo é complexo e leva o seu tempo. Não há um único dia que não haja uma nova exigência, não há um único dia que a gente não esteja em correria para responder ao processo que nós nos encontramos agora, que é exatamente o processo de certificação e para o processo de conseguir o certificado de aeronavegabilidade da aeronave para que possa acontecer o voo férreo e para que a aeronave possa chegar a Cabo Verde. A ministra de Estado e da Defesa Nacional confirma também a retoma no início do próximo ano do maior navio militar das Forças Armadas, o Guardião. A retoma do nosso guardião, que já podemos perspectivar estar nas nossas águas para o primeiro trimestre do próximo ano, tendo em conta que o financiamento já está garantido e que já está nos cofres da empresa que fará esse trabalho. E, de igual modo, nós para oferecer aquilo que é a nossa contraparte, nós fizemos a instalação da implementação da Zona G, que é parte importante da arquitetura de segurança marítima de Almedeiro. Reformas na Justiça Militar e Programa Cidadão Militar são outras melhorias em vista e que objetivam mais robustez na prestação de serviço militar e, consequentemente, a Defesa Nacional, condições que, segundo a Ministra do Estado e da Defesa Nacional, Genilio Leles, vão imprimir maior confiança às Forças Armadas. E Cabo Verde está a apostar na modernização da Justiça para acelerar as decisões, mas o país precisa de um trabalho de todos na pacificação social. Alerta a Ministra da Justiça na abertura das Jornadas da Justiça que arrancou hoje e decorre durante uma semana aqui na praia. Luiz António dos Reis tem os pormenores. Joana Rosa considera que Cabo Verde tem uma Justiça cada vez mais independente e que tem havido esforço no sentido de se ter as decisões num prazo adequado. A governante diz ainda que a Jornada da Justiça visa promover debates de forma a aproximar o sistema judicial dos cidadãos. O que é primeiro é criar as condições para que os operadores judiciários possam melhor discutir, entender e procurar soluções para que possamos ter uma justiça mais célebre, mais justa, para que os cidadãos se sintam mais próximos da própria justiça. A justiça não pode estar ou situar-se num cutelo e esquecer-se que terá que estar ao serviço dos cidadãos e das empresas. A razão pela qual estas jornadas... De hoje até sábado, especialistas e operadores da justiça estão reunidos na cidade da praia a analisar e a debater a situação da justiça. A ministra da Justiça reitera que o governo está a trabalhar na modernização da justiça, mas adverte para a necessidade da pacificação social e um trabalho na redução da litigiosidade. Como sabem, o país ainda tem desafios ao nível da formação dos operadores judiciários. Juízes, procuradores, oficiais, agentes de segurança prisional, conservadores notários, oficiais. Então estamos a trabalhar para que no próximo ano possamos ter os centros dos jurídicos e dos judiciários a funcionar, possamos qualificar e preparar os magistrados para que possamos ter melhores decisões, mais rápidas, eu diria mais justas, melhor fundamentadas, porque a qualificação dos operadores judiciários ela é fundamental para a garantia de uma justiça cada vez mais credível. Mas não é só isso, trabalhamos também a informação jurídica. Como sabem, precisamos é reduzir a litigiosidade social, precisamos é fazer que cada cabordeano conheça os seus direitos, mas também que tenha em conta os deveres. Joana Rosa, ministra da Justiça, apela à colaboração e abertura de todos os atores sociais e políticos no sentido de se remover os obstáculos no acesso à justiça. A abertura da primeira jornada da Justiça contou com a presença da ministra da Justiça e dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau, que defende a necessidade de um reforço da cooperação judiciária entre Cabo Verde e a Guiné-Bissau. E em relação ao anúncio do Siaxa de uma manifestação para a próxima quarta-feira e uma greve por tempo indeterminado dos 98 agentes prisionais estagiários, a ministra da Justiça pede tranquilidade, colaboração e bom senso por parte do presidente do Siaxa. Joana Rosa considera que não há razões para manifestação e nem para greve. É isso que nós pedimos a colaboração do sindicato para que tenha o senso e veja que está a lidar com forças de segurança, pessoas que pretendem ser forças de segurança. Para isso há que criar um ambiente de paz, um ambiente, eu diria, que possa propiciar, é claro que propiciar, eu diria, um bom, primeiro o período de estágio, que seja um estágio com um bom acompanhamento, que possamos garantir que venhamos a ter bons agentes de segurança prisional, é a nossa preocupação, as questões burocráticas de procedimentos estão a ser tratadas e nós, melhor do que ninguém, estamos na linha de frente em defesa dos direitos dos trabalhadores. Não há stress, há stress, se está a querer criar stress, mas nós não estamos para stress, queremos é tratar tudo isso na normalidade. A ministra da Justiça diz que não depende do seu ministério a publicação da lista e a nomeação definitiva dos agentes em regime do estágio. São várias as entidades envolvidas, o Ministério da Justiça, o Ministério da Administração Pública, o Ministério das Finanças, o Tribunal de Contas, portanto, há um procedimento e o processo está a seguir os seus trâmites legais e o senhor sindicalista sabe muito bem. Tem todas as informações. Este fim de semana, Gilberto Lima, presidente do SEACSA, decidiu que os 98 agentes prisionais estagiários atravessam uma situação laboral complicada e que estão a receber um subsídio de 25 mil escudos desde 2020. E o Governo quer atingir 30% de penetração de energias renováveis até 2026 e 50% em 2030 e serviços públicos digitais acima de 80% em 2030. Tudo para se conseguir água, energia mais baratas e uma economia descarbonizada e de base digital capaz de exportar serviço ao exterior. Esses são os principais compromissos apresentados hoje na Praia pelo Governo no quadro de mais um orçamento sectorial com o tema Noção Digital, Ação Climática e Ambiental. O Candamaria Fortes teve uma apresentação e tem aqui os pormenores. O orçamento de Estado para 2025, cifrado em 98 milhões de contos, estabelece como uma das prioridades a aceleração e a diversificação da economia, da transição energética, climática e digital. Setores que globalmente beneficiam de uma dotação orçamental de cerca de 500 milhões de contos, segundo o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, que no pressuposto de se atingir a duplicação do potencial de crescimento, preconiza. Garantirmos uma nação digital, em que os serviços públicos sejam prestados de forma remota e de forma digital. Até 2030 temos que atingir valores acima de 80% em termos de serviços públicos digitais e 100% de serviços públicos críticos a serem prestados de forma remota. Depois temos uma economia cashless. Uma economia cashless é uma economia ancorada no digital, que não precisa de notas moedas para garantir as situações económicas. Temos a informação para nós anteciparmos e para nós desenharmos melhores políticas públicas e temos toda a informação para a cobrança de impostos e depois a gestão económica e financeira. Toda uma economia de base digital é ancorada no nosso Tecparc, para que possamos ter um tecido económico postido por mil e pequenas e maiores empresas, para apoiar não só na governança digital, na economia digital, mas também produzir serviços e bens a partir do Cabo Verde e exportá-los para o continente africano e para o mundo inteiro, criando empregos qualificados e bem remunerados para os nossos alvos. Tudo para se conseguir também água e energia mais baratas e uma economia descarbonizada. Olavo Correia estabelece as metas. A nossa meta é atingir em 2026 30% de prevenção de renováveis, em 2030 50% de prevenção de renováveis e em 2050 e 40% mais de 80% de prevenção de renováveis, para termos uma energia mais limpa, uma energia mais barata e uma energia menos dependente de fontes externas. E é realista? É realista. É ambicioso, mas é realista. É mobilizarmos recursos públicos e privados, termos uma boa governança e sentido de escala, porque sem escala não haverá impacto. Precisamos de uma energia mais barata para termos uma água mais barata, para a arágua e para o consumo humano e depois temos uma economia circular, para que possamos ter daqui a 2050 uma economia descarbonizada, ancorada na transição energética, na mobilidade elétrica, mas também numa economia circular para que possamos dar um exemplo ao mundo enquanto Cabo Verde como uma economia sustentável. A Conferência para a Apresentação do Orçamento Sectorial com o tema Nação Digital, Ação Climática e Ambiental contou com a participação dos Ministros da Indústria, Comércio e Energia e da Agricultura e Ambiente. Integra-se no âmbito da realização do ciclo de conferências sobre o Orçamento do Estado para o ano 2025, que esta tarde prossegue com uma conferência subordinada ao tema Infraestruturar para valorizar o território e aproximar pessoas e mercado no contexto do Orçamento do Estado 2025. Cândido, o Vice-Premiro-Ministro e Ministro das Finanças refutou hoje as declarações do deputado Julião Varela sobre um suposto déficit de investimento no setor social e sobre uma legada insuficiência do aumento do salário mínimo no orçamento por próximo ano. O Governante também garantiu que a massa salarial aumentou mais de 10 milhões de contos desde 2016, que o Orçamento do Estado para 2025 duplica a intervenção na área social em comparação com 2016, que outros dados apresentou o Vice-Premiro-Ministro. O Vice-Premiro-Ministro e Ministro das Finanças reagia às declarações que o deputado do PICV proferiu numa conferência de imprensa realizada na quinta-feira passada, afirmando que em oito anos não houve qualquer aumento salarial para a maioria dos trabalhadores e criticando a débil trajetória da massa salarial, que segundo aquele político ficou em 250 escudos por ano em oito anos. Julião Varela criticou ainda o aumento da carga fiscal nesse período, contrariamente ao prometido pelo MPD, o que obrigará o Governo a aumentar a dívida pública se quiser implementar o Orçamento do Estado para 2025, avaliado em 98 milhões de contos. O Vice-Premiro-Ministro e Ministro das Finanças questionam como é que o deputado analisa os dados dessa forma, visto que os entendimentos alcançados apontam para um aumento de 50% do salário mínimo e um aumento significativo da massa salarial desde 2016. Não sei como é que ele analisa os dados. Se o salário mínimo era de 11 mil escuros em 2016 e hoje vai ficar situado o salário mínimo em 17 mil e nós temos um acordo para chegar aos 9 mil e hoje 20 mil, eu não sei como é que ele pode ver algo negativo nisto. Isso é uma mudança, um aumento de mais de 50% do salário mínimo. E é verdade todos os colaboradores. É claro que o Estado paga acima do salário mínimo. O salário mínimo é o mínimo. Não sei como é que ele analisa os dados. Se o salário mínimo era de 11 mil escuros. Há mais de um milhão e meio de contos só do aumento da massa salarial. A massa salarial de 2016 até agora aumentou mais de 10 milhões de contos. Portanto, a massa salarial tem estado a aumentar todos os anos. Não, vai aumentar. Vai aumentar, como houve. Aumenta com a regulação de precários, aumenta com a introdução do PCFR, aumenta com a regulação dos estatutos. Para o PEICV, o investimento projetado para o setor social não ultrapassa os 13% do bolo total do orçamento do Estado, contrariando, assim, as afirmações do Governo em como nunca se investiu tanto nesse setor como agora. O Olavo Correia diz que Julião Varela não está a par dos factos. Os factos são factos. Se a baixa jornalista for consultar quanto nós investimos na área da proteção social em 2016 e compará-lo com os dados de 2025, para saber que mais duplicamos a intervenção na área social. Eu não pergunto só. Quando foi criado o Regulamento Social e Inclusão? Quando foi reduzido a tarifa social para a energia e a água? Quando é que nós introduzimos gratuidade no sistema de ensino? Quando é que nós introduzimos a gratuidade em relação ao acesso à formação profissional? Quando é que nós alargamos o acesso à taxa moderadora na saúde? Quando é que nós aumentamos o número de pensionistas, regime não contributivo, cometendo que ninguém possa ficar de fora por uma questão orçamental? Eu posso dar uma lista aqui enorme e infindável. Tudo isso foi criado pós-2016, portanto, e com o governo do MPD. E, claro, isso tudo tem impacto na despesa. Por isso é que aumentou a dimensão da proteção social e do estado social. Quase que duplicamos os encargos com a proteção social de 2016 a esta parte. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças Olavo Correia a responder a declarações do deputado Julião Varela sobre um suposto déficit de investimento no setor social e uma alegada insuficiência no aumento da massa salarial e do salário mínimo no orçamento de Estado para 2025 e de 2016 a esta parte. Já temos 13 horas mais de 17 minutos. O amigo ouvinte está em Sintoria com a Rádio de Cabo Verde, Jornal da Tarde. Turistas nórdicos começam a chegar hoje a Cabo Verde. Até o mês de novembro serão 2.497 os visitantes por semana em 10 voos semanais. O Moisés Évora tem outros dados. Turistas nórdicos começam a chegar hoje ao sal. É a denominada época alta que, em termos práticos, tem início a partir desta segunda-feira. São 5 voos por semana, às segundas, terças, quintas e sextas, com aviões com capacidade para 388 passageiros cada. Ao todo por semana, são 1.552 turistas nórdicos que irão visitar o sal através da companhia Sanklas. A partir do mês de novembro, será a vez da Tuiapostar no mercado nórdico com 5 voos por semana para o sal, sendo 2 voos repartidos com Boa Vista. Cada avião terá capacidade de transporte de 189 passageiros. Serão 945 os passageiros da Tui por semana. Somando os visitantes das duas companhias, chega-se ao número 2.497 nórdicos por semana em Cabo Verde. Adiantamos também que a Luxair vai ter mais um voo Luxemburgo-Cabo Verde, enquanto que a Aderweiss vai passar a efetuar dois voos de Zurique, Suíça, metendo por destinos de Sali e Boa Vista. Cada aparelho terá capacidade de transporte de 166 passageiros. Em relação à EasyJet, as operações começam a 29 de outubro, com seis voos semanais, com proveniência de Lisboa e Porto. Cada avião, 186 passageiros. E por falar em turismo, turistas, na sequência da distribuição parcial do Pontão de Santa Maria, um ponto turístico na Ilha do Sal, o Presidente do MPD, que também é Primeiro-Ministro, anunciou que as intervenções de emergência para a restauração da infraestrutura vão arrancar ainda esta semana. O Valdebar Almeida tem os detalhes. O Governo vai recorrer ao Fundo Nacional de Emergência, de modo a proceder a uma intervenção rápida da reabilitação do Pontão de Santa Maria. O anúncio é de Ulisses Correia Silva, que falava na qualidade de Presidente do MPD durante a apresentação dos candidatos do seu partido às autárquicas 2024 na Ilha do Sal. O Pontão de Santa Maria sofreu esta destruição no momento, segundo Ulisses Correia Silva, em que está a acontecer o processo de abertura do concurso da reabilitação do Pontão, prevista para 30 deste mês. Mas é que a sombra reabilita o Pontão. Aquele projeto é um projeto de 480 mil contos, e tem que incluir um aumento de extensão do Pontão por mais 80 metros, e tem que incluir uma expansão de carcais, e tem que incluir infraestruturas de apoio à pesca, desde a zona de guarda, pescado ou equipamentos de flores, e tem que incluir uma partida de apoio à embarcação de pesca, à embarcação de recreio e de morgulho. O novo projeto tem um orçamento de 480 mil contos, um investimento 10 vezes mais que da última reabilitação, a quando da passagem do furacão frete. No serviço 10 vezes mais, para o da Santa Maria, um pontão de qualificar mais, muito melhor a qualidade, e com muito mais valência de serviços daquilo que estava a fazer. O SABAP faz uma primeira intervenção de emergência. Amanhã também se dá uma equipa ali, técnica, que também faz a variação. O SABAP desprojeta o processo de mobilização do Fundo Nacional de Emergência para fazer uma intervenção rápida de reabilitação. Mas um projeto estruturante e que me venha ao Zinho, o concurso também será aberto brevemente, e luta começa a fazer um investimento forte. O Ulisses Coelho sirva a garantir que brevemente o concurso para a execução das obras será aberto e vai começar a luta para fazer um investimento forte naquilo que é um dos pontos mais visitados da Santa Maria. E os trabalhos de reconstrução do troço da recém-inaugurada estrada de lombo comprido no interior do município do Paulo foram iniciados da manhã de hoje. No terreno se encontra uma máquina caterpilar e um caminhão da empresa responsável que deverá repor o troço da estrada que ruiu no passado do sábado devido à chuva com a passagem do mau tempo na ilha de Santo Antão. E 10 anos desde a resolução, como estamos? É o tema central de uma palestra para se assinalar o Dia Mundial de Cuidados Paliativos que decorre no Hospital Agostinete aqui na Praia. A médica internista Valéria Semedo, à margem do evento, reconhece a necessidade do país ser adotado de um centro de cuidados paliativos, conforme a Carmelita do Rosário. Precisamente 10 anos que a Assembleia Mundial da Saúde aprovou a única resolução independente sobre cuidados paliativos, pedindo que todos os países fortalecessem os cuidados paliativos com um componente de cuidado integral ao longo da vida. Por cá ainda estamos a caindo o desejado quando falamos das exigências mundiais neste quesito. Apesar de alguns ganhos, defende a médica internista Valéria Semedo, o país precisa ser adotado de um centro de cuidados paliativos, apesar de já se fazer alguma coisa neste sentido. Efetivamente, nós não temos até presente data unidades de internamento de cuidados paliativos e, portanto, um centro que tem esta valência vem acrescentar e muito. Mas continuamos a precisar das equipas que vão ao domicílio, das consultas no hospital, ou seja, todas essas vertentes são necessárias. Isso significa que ainda estamos muito aquém no tratamento paliativo. Temos avançado muito. Os cuidados paliativos têm sido um desafio a nível mundial, porque efetivamente os cuidados, esta nova modalidade de prestação de cuidados é mais recente e vem mudar um bocadinho o foco daquilo que antes e que ainda, de certa forma, nós valorizamos, se calhar, mais o tratamento curativo do que o tratamento paliativo. A especialista em medicina interna Valéria Semedo defende que existem mecanismos que podem acelerar o alcance que se quer para os cuidados paliativos no país, mas importa realçar alguns itens importantes para chegar a este patamar. É claro que, sendo uma área nova, tem maiores desafios, mas eu creio que estamos a caminhar. Há estratégias que podem acelerar os passos e que, por isso é que é importante, também ter recursos alocados aos cuidados paliativos, ter políticas alocadas aos cuidados paliativos, ter investigação científica, ter o empoderamento da comunidade, para que, de fato, possamos acelerar o alcance, digamos assim, dos cuidados paliativos. O Dia Mundial de Cuidados Paliativos, assinalado no Hospital Agostinho Neto, com uma palestra subordinada ao tema 10 anos desde a resolução, como estamos? Cuidados paliativos são um conjunto de práticas de assistência ao paciente incurável que visa oferecer dignidade e diminuição do sofrimento, mais comum em pacientes terminais, em estágio avançado de determinada enfermidade. E Cabo Verde tem-se esforçado por promover a política do género, mas há ainda barreiras por remover. O aviso é da responsável do Instituto Cabo Verdeano para a Igualdade e Cuidado do Género, Vera Teixeira, a propósito da Conferência sobre o Orçamento Sensível ao Género, aberta hoje, aqui na praia. Em termos de representação coletiva, sobre os papéis sociais, que cabem homens e mulheres na família, na sociedade, na situação econômica e na participação dos processos de tomada de decisão. De igual modo, convive-se nos crimes do tocante e violência, perpetuada principalmente contra as mulheres, apesar de medidas serem traçadas contra esse combate. Um fenómeno a que o Governo está atento, com o Secretário de Estado das Finanças, Sindo Mota, reconhecer que é necessário acelerar o acesso à igualdade de oportunidades. Atendendo, nomeadamente, as assimetrias regionais que persistem, os segmentos das noventudes fora do emprego, da educação e da formação. Temos também de desbater as desvantagens das mulheres no mercado de trabalho, em especial das atividades econômicas, com potencial de rendimento, como energias e economia digital, nas empresas e, em geral, na economia formal. Mas a situação dos rapazes não pode ser ignorada, alerta Alessindo Mota, ilustrando com números, segundo os quais há menos jovens do sexo masculino nos ensinos secundário e superior, sendo as mulheres, hoje, muito mais qualificadas do que os homens. Com o apoio do PNUD e do Programa Pro-Apalop e Timor-Leste, o orçamento sensível ao género foi pensado para influenciar a elaboração das contas do Estado que promovam o género. E os jornalistas estão a ser capacitados em jornalismo político e cobertura eleitoral, com vista a garantir uma cobertura eficiente das eleições autárquicas deste ano em Cabo Verde. Verdade, equidade e isenção na mediação jornalística serão os pontos fundamentais a serem abordados, adianta a formadora do Semjor, Graça Picão, que diz também que durante a semana a questão de desinformação, disseminada sobretudo por via das redes sociais, será analisada. A Edneia Barros tem os detalhes. A Academia RTC organizou essa capacitação no âmbito da sua parceria com o Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas, Semjor, mas é também aberta a profissionais de outros órgãos de comunicação social. É uma forma de preparar e atualizar os jornalistas para a cobertura das eleições, diz a formadora Graça Picão, destacando os pontos fundamentais que devem ser observados no exercício da mediação. Primeira verdade, depois também a equidade e a isenção perante a cobertura de qualquer ato eleitoral, sempre sem esquecermos um outro ponto que é, nós jornalistas somos os mediadores, temos a obrigação de transmitir a mensagem política, mas sem esquecer também o escrutínio que devemos fazer dos atores políticos e do compromisso que eles têm perante o povo que os elege. Isso é um desafio muito difícil, muitas vezes, numa era, sobretudo, em que, para além de nós que somos mediadores com um código deontológico, com regras, entrarem neste circuito da informação as redes sociais que, basicamente, não têm regras ou que, pelo menos, não são conhecidas, não são rígidas, não têm de ser observadas e entram, muitas vezes, quase em pé de igualdade com os órgãos de comunicação tradicionais. A formação abarca jornalistas de todas as delegações da RTC, afirma a Presidente do Conselho da Administração. Karine Miranda frisa que o que se quer é garantir maior qualidade na cobertura jornalística das eleições. É capacitar os jornalistas dos diferentes órgãos de comunicação social para uma cobertura eleitoral ativa, eficiente, ética, isenta, de forma que o público possa, no dia das eleições, tomar decisões, escolhas, com base em informações esclarecedoras. São turmas de 20 jornalistas, teremos uma turma de manhã, uma turma à tarde, esta semana será na praia, na próxima semana em São Vicente, e não só os jornalistas da RCV e TCV, mas também dos diferentes órgãos de comunicação social do país. À margem do início da formação de jornalistas, um protocolo foi assinado entre a RTC e a Informpress para o reforço das sinergias, troca de experiências, informações, documentos e partilha de meios. O ato da abertura contou com a presença do Secretário de Estado para a Comunicação Social, Lourenço Lopes. Já temos 13 horas, mais 29 minutos e meio. Do Médio Oriente chega-nos a informação de que os ataques de Israel contra as tropas de manutenção da paz da ONU, Unifil, no Líbano, são completamente inaceitáveis, afirmou Joseph Borrell, responsável pela política externa da União Europeia, fazendo eco da forte condenação expressa em todo o bloco em reação aos últimos acontecimentos do Médio Oriente. A Unifil é uma missão internacional criada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas em 1978 para restaurar a paz e a segurança no sul do Líbano, perto da fronteira israelita. A missão é composta por 10 mil soldados da paz, de 50 nacionalidades, incluindo 16 países da União Europeia. O seu trabalho é muito importante, é completamente inaceitável. Atacar as tropas das Nações Unidas, afirmou Joseph Borrell, na segunda-feira de Bahiam, antes da reunião de ministros dos negócios estageiros no Luxemburgo. No final da semana, a Unifil denunciou as forças de defesa de Israel por terem forçado a entrada numa das posições da missão, destruindo o portão principal e causando furimentos ligeiros a pelo menos 15 soldados. O incidente ocorreu depois de o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter acusado a missão de manutenção da paz da ONU, de fornecer escudos humanos aos terroristas do Hezbollah e ter exigido a sua retirada do sul do Líbano, onde o exército israelita está a levar a cabo uma invasão terrestre contra a belícia apoiada pelo Irão. Pelo menos 4 soldados israelitas foram mortos e cerca de 60 ficaram gravemente feridos num ataque de um drone do Hezbollah a uma base militar no centro de Israel. É o ataque mais mortífero do grupo militante em território israelita desde que as forças de defesa de Israel lançaram a sua operação terrestre no Líbano há mais de duas semanas. Israel apresentou uma lista de exigências para avançar com um sarfogo no Líbano. Entre os pedidos apresentados, Israel exige ter liberdade para operar no país sempre que identificar uma ameaça. O Times of Israel escreve que Israel pede a aplicação da resolução 1701 da Organização das Nações Unidas, acordo que remonta a 2006 e que pretendia acabar com o conflito entre as duas nações. Outro ponto que o governo de Netanyahu pretende evitar é o reaerbamento do Hezbollah. Nesse sentido, pede que haja supervisão internacional, em especial na fronteira entre a Síria e o Líbano. Por fim, Israel pretende poder agir militarmente no Líbano, incluindo ações terrestres limitadas e pontuais, sempre que considerar que existe uma ameaça. No Líbano, a incursão é justificada com a necessidade de coartar as capacidades militares do Hezbollah, grupo miliciano apoiado pelo Irã. No entanto, tal como aconteceu em Gaza, Israel está a ser criticado pela resposta considerada desproporcionada e pelos bombardeamentos incessantes em áreas com grande densidade populacional, como é o caso dos bombardeamentos a Beirute, capital do Líbano. Já temos 13 horas mais de 32 minutos e meia, o fim de linha neste jornal. Apenas para vermos agora como é que está o movimento aéreo e barítimo do arquipélago. Começar pela movimentação aérea, temos a deixar o arquipélago um voo da TUI que vai para Bruxelas. Partiu já algum tempo da Ilha do Sal e deve aterrar em Bruxelas às 9 horas e 39 minutos, horário da Bélgica. Também partiu o do Sal, vai em direção a Paris, um aparelho da Transavia, com aterragem prevista em França às 9h35. Em sentido contrário, vem um aparelho da TACV, vem de Charles de Gaulle, Paris e vai para São Vicente e deve aterrar às 2 horas e 34 minutos. Da praia partiu já há algum tempo o aparelho da TAP que vai para Lisboa e deve aterrar na capital portuguesa às 6 horas e 27 minutos de São Vicente. Também partiu uma aeronave da TAP e deve aterrar um pouco antes em Lisboa às 6 horas e 18 minutos, o voo da TAP que foi de São Vicente para Lisboa. E vem para a praia e deve aterrar às 2 horas e 53 minutos. O aparelho da SATA que vem da Ponta Delgada, ao que parece, saiu com bastante atraso, deveria ter partido Ponta Delgada às 8h15 e só partiu às 12 horas e 42 minutos, pelo que aterragem está prevista aqui no Aeroporto Internacional Nelson Mandela da Praia às 2 horas e 53 minutos. Lamentavelmente não consigo aceder ao aplicativo que nos dá a posição dos davios, pelo que neste momento não nos é possível facultar-lhe informações em relação aos principais férreos a navegarem neste momento. Falemos agora do movimento das baréas, bem como o que nos dizem as tabelas solunárias, em relação aos melhores momentos para pesca, perlendo de outras informações. Para esta quarta-feira, 14 de outubro, o sol despontou às 6 horas e 25 minutos e 23 segundos. O pôr do sol será às 18 horas e 14 minutos e 22 segundos. A lua está na fase gibosa crescente, começou o dia visível no céu, pelo que primeiro pôde-se ver o ocaso lunar, que aconteceu às 3 horas e 18 minutos pelo sudoeste, mas a lua voltará a sair pelo leste às 16 horas e 9 minutos. A primeira baixa mar do dia aconteceu a meio da manhã às 10 horas e 5 minutos e a seguinte será às 22 horas e 11 minutos. E a primeira pré-mar aconteceu às 3 e 39 e a seguinte será às 16 e 18 minutos. Os dados apontam que hoje poderá ser um dia regular para pescar, sendo o melhor momento do que o resto do dia, das 21 horas e 13 minutos até às 23 e 13 minutos. Para manhã, terça-feira, a primeira baixa mar vai acontecer às 10 horas e 49 minutos e a seguinte será às 22 horas e 58 minutos. A primeira pré-mar acontece às 4 e 29 e a seguinte às 17 e 2 minutos. Em relação à pesca, a manhã é terça-feira, será também um dia regular, sendo os melhores momentos, das 9 horas e 34 minutos até às 11 e 34, ou em Talmira, das 22 horas e 4 minutos até às 0 horas e 4 minutos. Já temos 13 horas e 35 minutos. Vamos repor os títulos que fizeram esta edição. Dizemos que a Ministra de Defesa anunciou a implementação da aeronautica militar no país e a retoma da operação do maior navio da Guarda Costeira. O Guardião, Ministro da Justiça, defende o trabalho de todos na pacificação social do país. Joana Rosa pede ainda tranquilidade, colaboração e bom senso do presidente do SEACSA sobre a greve dos guardas prisionais estagiários. Presidente do MPDI, primeiro-ministro anuncia intervenções de emergência para a recuperação do pontão em Santa Maria ainda esta semana. Vice-primeiro-ministro responde ao secretário-geral do PICV sobre o suposto déficit do investimento no setor social e garante que houve aumento da massa salarial em mais de 10 milhões de contos desde 2016. Israel apresenta lista de exigências para se avançar com o sarfogo no Líbano. Entre os pedidos, a liberdade para operar no país sempre que se sentir ameaçado. Anatólio Lima na edição e apresentação deste jornal. Às 14 teremos reposição dos títulos com José António dos Reis. Mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile. RCV. O rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.